Bec, você tá bem? Beg? Bec? Beg? Bec? Ei, meu! Beg! Bec! Ei, meu! Oi, sim! Tá passando possuído nela! Não briguem, eu não quero tirar nota ruim. É, por que que a gente tem que... Se você tira nota ruim, sem se esforçar. Por que que a gente tem que fazer trabalho de escola na empresa do pai da Bec, sendo que a empresa do meu pai é muito melhor? Porque teu pai não gosta de criança. É verdade. A empresa do seu pai tem sofás? Tem salas? Acho que não. É um caramba. Tem sim! Nada, cala a boca. Isso aqui parece mais um galpão. Olha só isso aqui, ó. Lixoso. Ah, pelo menos tem umas 30 salas aqui. Tem uma sala ali, uma ali, uma ali, pras pessoas conversarem na empresa do seu pai. Você chega lá, você já sai pequena. E por que que essa fedida teve que vir junto? Porque a minha amiga da Bec. Mas ela não tem classe pra estar aqui. Na escola, a gente tá fazendo a... Coitada, eu tô fazendo uma boa caridade hoje, não é? Fala pra ele. Você que deveria ir embora. Eu vou tomar um refrigerante que eu ganho mais. Eu posso ir junto. Não deve ter nem dinheiro. Você não tem dinheiro. Mentira! Mas você paga pra eu. Deixa dinheiro aí, ó. Na minha empresa do meu pai. Eu deixo mesmo, porque vocês estão precisando de caridade, né? É isso aí mesmo. Eu vou lá dar dinheiro pra sua família de pobre, que vocês estão precisando. Quanto melhor, eu quero mais dinheiro, melhor. Moleque, caiu pra dentro do bicho, meu Deus. Vem que você tem um brinquedo aqui no chão. Vai você primeiro. Vai tu, o bicho foi emburido. Isso é um monstro. Vai lá. Isso é tudo pela Coca-Cola. Que merda é essa aqui, velho? Eu pensei que vocês estavam brincando. Que merda é essa aqui, ó. Que empresa mofada. Olha esse cheiro de velho, de madeira. Velho demais que ela. Isso aqui nem é do meu pai. Eu não sei onde que a gente estava. Como não é? A gente estava no prédio dele lá. Tenho certeza que estava na planta dele. Mas eu pensei que vocês estavam brincando. Eu pensei que vocês... Sei lá, gente. Tinha caído num buraco da limpeza. Você acha que eu brinco de serviço, garota? Não, né? Com o tamanho de cabeça, eu acho que você fingindo ser balão. O que você estava falando? Era o tamanho da sua casa, você parece um guidão de... Gente, não briguem. Onde que a gente está? Olha, eu já vi muita lenda sobre esses lugares amarelos e fedidos igual a Ania. Ele não sabe falar. O nome disso aqui, eu acho que é Bequirum. Bequirum? Estamos no quarto do Bequirum. É verdade, Bequirum. Então esse é o seu quarto? O que é Bequirum, Bequirum? O que é Bequirum? É que uns é o caramba. Deve ser Daniel e uns, porque fede. Olha aqui, ó. E agora? Escolhe um caminho aí, já que você é tão bom. É, você tem que encontrar o... Find a fire... Eu não sei falar inglês. Vai, você não é bilingüe? Let me read for you, ó. Find a fire exit. O que quer dizer o quê, o diabo? Quer dizer... Pachorro. É... Quer dizer... Quer dizer que tem que andar pra frente. Pra frente. Mas onde era a nossa frente se a gente tava olhando pra todos os lados? Gente. Ah, deixa aqui. Acho que isso aqui tá bom. Gente, eu tô ouvindo o passo. Passo? Do quê? Passo. De quem? Eu não tô... O que você se acertou? Você não ouviram isso? Do quê? Aqui, ó. Houve algum barulho daqui. Eu não quero ouvir nada. Vamos pra lá, ó. E você tá me dando medo, Bec. Ô, Bec, por que que seu pai tem um lugar abandonado embaixo da casa dele? Mas não é meu. Isso aqui não é nosso. Eu não sei onde a gente tá. Mas não é normal idoso você não tá pra deixar as coisas velhas? É verdade. Meu pai não é idoso. Isso aqui pode ser o andar... É o estacionamento. Por que que o Damon tá indo na frente? Ele vai se perder. Ele é burro. É porque eu sou mais esperto que vocês dois. Gente, olha o tamanho desse espaço. Você vai falar pra mim que aqui não é o estacionamento. Oh, que bonito. A gente tá no shopping. Onde eu só fui? Onde eu só fui? Onde eu só fui? Onde eu só fui? Bec, eu vou te dar um tapa. Onde que é o lugar do seu pai? Você tem que saber a saída aqui. Agressão, a mulher? Eu fui pegar o refrigerante. Olha a merda agora. Onde eu sei que ir? Cala a boca. Para de entrar mais um pouco. Você é chato pra caramba. Merda não é palavrão. Você não caga? Não. É fezes. Pode coçar a barriga? Tá coçando. Gente, vocês vão ficar pra trás, hein? Você não fala o caminho. Você não fala o caminho. Eu não sei, moleque. Ele sumiu, Bec. Olha, eu acho que ele achou o caminho. Você quer que eu vá na frente? Eu não, que ele fica por último. Morre, tchau. Não, não pode não. Bec. Oi. Cadê? Aqui, agora... Ele tá com medo no cantinho. Eu tô com medo mesmo. A gente acabou de ser telepostre disputado. É a casa da sua avó, Bec. Escuta. Que casa da minha avó? Para de botar com o piminho, o quê? Tá tocando barulho. Oi, alto aqui. Ah, é verdade. Eu quero água, pelo amor de Deus. Água. Eu não consigo pegar água. Tem umas coisas escritas aqui, ó. Pera aí. O que ele tá escrito? Eu vou traduzir pra vocês. Pera aí, que eu sou meio cega. Tá, Mec, relaxa. Esse nível, ele é com cadeiras e mesas. E não tem entidades. Entidade o quê? O que é entidade? Entidade não é... Isso é satanás. Ai, que isso? Não sei. O quê? Fez barulho, traz de eu. Tá louco. Ocasionalmente, sons de outros níveis e entidades batendo nas paredes podem ser escutadas. É exatamente isso. Você falou que é uma parede, para de ler. A única maneira de sair dessa sala é tentando sair por uma porta que aparece depois de um certo tempo dentro dela. Oi. Anny atrapalhou o seu vídeo para falar para vocês. Olharem lá o Instagram. Seguem o Lanzinho, que é meu papai. Meu papai. E o Butata, que é minha dubladora. E também segue o canal novo do Lanzinho. Ele criou um canal muito bonito, eu juro. Se inscreve lá, deixa o seu like, compartilha o vídeo com os amiguinhos. E não esqueço, comenta amendoim. Tchau. Ô Anny, eu tive uma ideia para você. A gente tem que achar uma porta. Então, como sua cabeça é grande, usa a sua cabeça para ir batendo nas paredes para ver se abre alguma porta. Tá bom. A contada é da menina. Você não me enganou, não. Vai, bate. Ela não me enganou. Eu não me enganou. Isso, bate. Eu estou olhando pelas frestas. A sua amiga não é muito bem. Para de enganar, menina. Ela está lá batendo agora. Você não me enganou. Ela vai pegar um traumatismo craniano. Eu estou fazendo mal, gente. Eu até me vi um mago aqui, ó. Tá chorinho. Quem foi a casa? A culpa não é minha. É dela que falou bem. É sua. Você que quis refrigerante. Eu estou desculpando. Mas foi ela que falou. Vamos para o trabalho do meu pai. Porque lá tem tudo que a gente precisa para pesquisar. Olha aí, ó. Olha a merda. Isso aí era a creepypasta que eu vi no YouTube. Back room. É culpa da bag. Como é que eu vou fazer um relatório disso? Relatório é quando você escreve. Eu sei, mas como que eu vou falar para a professora que eu vim parar em uma casa de velha? Não cheira meu dedo. Back, você está bem? Back. 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 Tá baixando o possuído nela. Tá possuído? Back. Eu acho que eu não estou me sentindo muito bem, gente. Eu estou vendo. Você travou no lança. Gente, apareceu a porta. Aqui. A porta. Ah, não. Olha, eu acho que aqui é melhor. Eles estão nem cuidados. Oxi, você está espirrando porque esse ser de mofo é fogo, né? Estou ficando grupada. É mofo. Gente. Está humil. Gente, gente. A gente voltou para o negócio do seu pai. Tinha um negócio que eu não li, se dá aquele papel. O que você não leu? Ele falava que quando a gente voltasse para cá ia ter um bicho vindo para trás da gente. Seu... Um bicho. Mentira, porque você não leu isso? Eu esqueci. Mas se você... Como é que você esqueceu de ler? Calma, mas como é que você esqueceu de ler se você sabe? Ela leu na mente. Não, eu esqueci de falar em voz alta. É. Gente, tem um bicho. Mas esse negócio de bicho não existe, não. Vai nessa. Vai na frente. Ele é corajoso de ir na frente, então eu não quero mais. Não tem esse negócio de bicho, gente. Peraí, tem uma coisa aqui. O que que é? Para de correr, para de correr. Não quer ficar por último, não. Eu também não quero. Eu estou correndo também. Vamos, gente. Olha o tamanho desse lugar. Se eles ficarem enrolando aí... Você demora para andar, você parece um... Olha ali. O que que eu falei? É uma balada. Balada, balada, balada. Cuidado, Ania. Não vai se correr não, não. O que foi? Músico de balada. Que lindo. Meu Deus. Era uma balada mesmo, vem. Parece luz de motel. Motel? O que é isso que você está falando? Ania, nunca foi em motel. É o hotel de beira de estrada. Vamos para cá. Ah, aqueles lugares que quando você está andando, dirigindo, viajando com o pai, está lá o motel. Ai, mãe. Mãe. Sai daí, Ania. Sai daí, Ania. O que que é aquilo? O que que é aquilo, Becky? Vai para outro lado, vai para outro lado, vai para outro lado. Outro lado, outro lado. Músico de novo. Ai, 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 ai. Eu acho que é porque a gente não dançou. O que que era aquilo, Becky? Ai, vem. Tem alguém batendo. O que que é isso? Tem alguém batendo também. Eu não estou ouvindo ninguém batendo. Esse negócio confunde nossa mente, nosso coração. Coração. Gente, eu estou escutando o barulho. Cadê o Nymian? Cadê o Nymian? Cadê o Nymian? É para quem? Eu não tinha visto. Eu estou com medo. Vocês estão desesperados. Olha o Nymian. 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 Corre, 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 corre. E será que não é a mãe do Becky? Eu não sei. Ela está aproximada da gente. Você está louca. Becky. É, Becky. Corre, corre. Corre para cá. Para onde? O que eu estou apertado? Becky? 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 Becky, você está estranha. Becky. Você está indo. Não, Becky. Para, Becky. 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 A mãe está levando ela. Você está bem? Você está bem, Becky? Eu tenho um copo d'água. Eu não tenho. Eu estou falando que isso aqui é Becky, mas Becky fica estranha do nada. Ela travou de novo. Ela só está com dor de barriga. Becky. Becky, foi só um desmaio, pessoal. Vamos embora. Mas eu desmaio em pé. Pé. Vou só correr, quem chegar primeiro fica com o... Chegar primeiro é onde? Eu sou a Debilhoyd. Debilhoyd? Para de correr. Não corra. Não deixe a linha para trás. Por que ele está indo para o lado escuro? Ai, Jesus. Talvez seja por aqui. Não, por que ele está indo para o lado escuro? Ai, que susto. Ela está indo para o ovo. Não, não, não. Não, para onde? Eu não posso. 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 Corre, corre, corre. Ignora. Vem, ignora. Vem, vem. Vai, Becky. Ela fugiu. Vem. Cadê tu, Anya? Se você tiver pedindo a planta para o seu pai da próxima vez. Planta? Eu já falei que não ia. Estão batendo. Bateram no meu ouvido. Ainda está medo. Ainda, corre. Ainda, corre. Ainda, estou correndo. Vai, Becky. Gente, não sei. Acha aí. Vem para cá. Volta aqui. Eu sou o cabelo de gigante masca. Estou aqui. Olha lá. Olha só a linha reta. Pode ser a saída. Deve ser por aqui. Eu estou com medo. Ai, bateu de novo no meu ouvido. O que? O que é o meu ouvido? Mas que saco. Pegou isso de saco. Eu achei a saída. Aqui, ó. Onde está a saída? Aqui. Oh, saída de emergência. Mas cadê o Nemo? Deve ter ido já. Ah, ok. Vamos. Ai, meu Deus. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Cadê você? Ah, está aqui. Onde a gente está? A gente voltou para o começo. Onde é que é refrigerante? Oh, Ania. Onde é que é esse cola? Meu Deus. Eu não acho que a gente está no lugar certo, Ania. O que é isso, Begui? Isso aqui não está parecendo mais a empresa do papai. Não? Não aparece igual para mim. Mas está esquisito. Olha aqui. Tem outra saída e tem um lugar estranho. Olha isso aqui. O que é isso? Tem uns fetos. Parece um miranha. Parece um feto. Eu acho que você tem que parece um homem-aranha. E olha isso. Por quê? Eu sou sequista de verdade. O que é isso? Olha a cara desse bicho bizarro. Olha isso aqui. Você acha que vai falar que você é normal? Parece arte estranha. Eu estou escutando umas coisas. Você está ouvindo música? Olha o lixo. Vai do lixo. A dúvida se enfia no lixo. Entra aqui no lixo. Entra no lixo. Eu estou aqui. A gente está me estacionando agora. E cadê o Demi, afinal? É de ter saído pelo estacionamento. Eu não sei disso não, Ania. Está esquisito escuro aqui. Estou com medo. Ania. Ania. Onde está o Demi? Onde a gente está? O Demi, você está aqui? Demi. Demi, será que ele está dormindo na barraca? Eu estou preocupada com o Demi. Eu não. Eu estou preocupada comigo. Mas pelo amor de Deus, o moleque... Fica aí que eu estou preocupada. Eu vou procurar o Demi ali, tá bom? Fica aí. Eu vou ver se ele está aqui nessa caixa. Não, ele não está aqui. Pegui, o Demi não está aqui atrás. Pegui, você foi na frente igual o Demi? Refusirante. Hum, tem até copo. Ah, é café. Que nojo. Pegui. Demi. Pegui. Ania não sabe onde está. Cadê o Demi? E Demi, eles foram embora? Eles foram sequestrados. Onde Ania vai?